Fala galera, bem vindos a mais um vídeo e hoje aqui quem fala com vocês é o Gustavo e Felipe e hoje a gente veio trazer um vídeo diferente para todo mundo que gosta de esportes hoje a gente vai fazer um desafio de basquete que a gente tem 10 chances para atirar de frente de costas e com um goleiro para impedir goleiro não né é o defensor nesse caso né é o basqueteiro é o novo é o novo defensor da cesta é o basqueteiro eu sou o basqueteiro ah então vou começar e qual o recadinho para o pessoal antes né então vai se inscreve no canal e ativa o sininho sincronizado vamos nessa eu vou primeiro pessoal tem que dar sininho né galera e eu vou ser um narrador aqui são 3 tentativas hein e o Felipe se prepara e ele levanta a mão e não e ele não acertou então ele se prepara e se bate por cima da cesta e bate na cesta 3 agora é o Gustavo vai vai gol vai gol vai gol vai gol vai gol ah 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 uuuu falta mais uma mais uma e eu posso até vencer o primeiro round ah ah agora eu de costas tava de costas cara ele se prepara e respira e ele levanta a mão e vai longe tem que se concentrar mais hein e ele vai ele respira ele ele prepara as suas mãos com a força de Deus e então vai ele não faz nada ele coloca a bola na bunda e afira muito fraco mais uma vai e ele se prepara ele respira e coloca a bola na bunda e oi vai gol temos a cesta aí que ela entortou um pouco ó isso vai lá gol ai mais forte hein gol É a sua última Eu falo muito ruim Galera, não achem que eu vou vencer Quem achou que eu vou vencer? Mas ainda tem agora o desafio Do defensor Mas ele tem 6 pontos Esse que só vale 7 Não, a gente não definiu as regras dos pontos Ele tá com 1 ponto, vai Não, ele definiu como 2 É 1 ponto, vai Então agora tem a chance de fazer Ó Esse vale 6 pontos Pode andar Só que você tem que sair tão de perto da cesta, né? Esse aqui vale 6 pontos Ó, eu só posso andar pra cá Vai, vai Fê Tá E uma chance já foi Segunda chance Anda mais Fê Aê Vai, última chance Tá 2 a 0 Vai Não, ele tá com 7 na verdade Vai Isso que eu gosto do Gu Ele inventa as regras na hora que tá jogando Da pontuação Brincadeira Tá com 2 pontos Tá com 3 Tá com 3 O Gu tem a chance de empatar Vai Fê Você tem que ficar na frente lá Você é o defensor agora Vai Ih, errou Vai Segunda chance Errou Eu vou perder Espero que vocês tenham gostado E quem comentou Que tava torcendo pra mim Por favor, nunca mais faça isso Então, esse foi o momento Espero que vocês tenham gostado E até mais Tchau 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 Tchau